Fada, advogada de chuveiro, juíza, ajudante de Papai Noel. O que leva uma mulher a interpretar tantos personagens em um só papel? Isso, né? Educação é insistência. Você fala, mas eu não falei pra... Quantas vezes eu vou ter que falar pra levantar a tábua do vaso sanitário? Então a gente sabe o que é ter autoridade sem ser autoritário. Em seu segundo livro, Travessuras de Mãe, a atriz e escritora Denise Fraga nos presenteia com pequenas pérolas, crônicas divertidas que nos fazem refletir sobre o grande milagre da vida que é ser mãe. Eu falei assim, sabe isso? Eu fiquei com vontade de fazer isso com você. Mas a mamãe não vai bater em você, né? Entre risos e lágrimas, nos deliciamos com as aventuras, alegrias, orgulhos, medos e angústias de uma mãe de primeira e, depois, de segunda viagem. E eu falei pra ele, eu tenho certeza que se você passar por cima desse medo, pega uma espada, aí eu fui bem infantil, fura a barriga desse medo e entra nesse ônibus que você vai gostar. E o Sempre um Papo de hoje recebe a atriz e escritora para o lançamento do livro Travessuras de Mãe. Está tudo bem, mas eu tenho um treco aqui no meu peito que eu não sei o que é. Sabe o que é? A gente foi feito para viver em bando. Denise escreveu durante muitos anos, escreve ainda na revista Crescer. E essas crônicas se transformaram nesse livro, Travessuras de Mãe, que relatam, não só um pouco, mas são 10 ou 12 anos de trajetória nessa verdadeira profissão. Meu melhor papel, Afonso. É verdade, porque eu fiquei muito surpreendida pela maternidade, sabe? Porque eu sabia que era bacana ser teu filho, mas eu acho que eu não podia imaginar que era tão legal que era, assim, essa aventura, essa montanha russa. E você começou a escrever desde o momento que começou a ter filhos, não foi? Tem quantos anos na Crescer? Na verdade, eu comecei a falar desde que eu engravidei. Eu falei tanto dessa coisa de ter filho, de ser mãe. como você é colocado em xeque, como você é colocado para observar de novo o mundo a partir dessa orientadora que você agora tem que ser, porque, de alguma maneira, tem um serzinho ali do seu lado esperando de você alguma coisa. Então, você revê sua visão de mundo, você recebe uma injeção de generosidade na veia, você passa a pensar que você está aqui mesmo para perpetuar a espécie. Quando eu engravidei, aconteceu uma coisa muito curiosa, que a gente ia sempre para um sítiozinho, e a vaca do sítio e a cadela também ficaram prenhas junto comigo. Olha, foi uma coisa muito bonita que aconteceu, porque foi muito ilustrativo para mim. E aí eu vi que eu era igualzinha a elas. Que eu estava aqui para perpetuar a espécie mesmo, que a minha função primeira nesse mundo era reproduzir. E isso não é só uma brincadeira, é mesmo uma coisa que você, na hora que você está grávida, você se sente meio perto de Deus, nesse sentido de que você é essa progenitora, mãe, a pessoa que dá a vida, faz parte de você, é um canal para a vida acontecer. O que acontece mesmo, mais do que fraldas e mamadeiras, é que o filho faz você pensar na vida. E eu acho que foi a partir disso que eu comecei a escrever. Porque você começa a ter muitas questões a partir desse milagre da vida que é uma criança crescendo ali do teu lado. Você pensa, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente vem? O que você faz agora que ele te fez essa pergunta? O que é justo? O que é injusto? Então, eu acho que quando você é mãe, você faz várias faculdades sem fazer. Você faz faculdade de filosofia, um pouco antropologia, um pouco de psicologia, pedagogia. E o pior de tudo é que você quer ser catedrática em tudo. Antes mesmo de ser convidada para escrever na revista Crescer, andava com uma vontade de fundar uma espécie de mães atormentadas anônimas. Tamanho o número de dúvidas, culpas e emoções a que estamos sujeitas nessa aventura que é ser mãe. Esses pequeninos nos chegam com tanta emoção e sem manual de instrução. Aquela barriga crescendo proporcionalmente é o número de palpites de sua mãe, da sogra, das amigas. Afinal, filho é a universidade que quase todo mundo fez. Tentando tanto acertar, a gente acaba cometendo travessuras. Se a nossa mãe estivesse ali do nosso lado, falaria assim, não, não, não. Quando eles me convidaram para reunir as crônicas, eu falei, mas será que dá um livro? E uma outra experiência também muito rica foi quando eu tive que revisar todas as crônicas para o livro, porque aí eu li... Você modificou, mudou? Então, eu li tudo. Chorei e ri muito das coisas que eu tinha passado, mas tinham crônicas ali que eu não relia há seis anos. Então, eu pude ver também uma grande evolução minha como mãe, um amadurecimento como pessoa mesmo, e um amadurecimento como escritora, que eu estava escrevendo muito melhor nas últimas crônicas, eu acho. Eu gosto muito de escrever, eu comecei a ter esse sabor maior de escrever. A partir da crescer, que me obriga a escrever pelo menos uma vez por mês, eu acho que esse quebra-cabeça de palavras e com um assunto tão rico, uma coisa que me interessa muito, você conseguir falar do cotidiano, apesar de um assunto tão cotidiano, eu acho que a crônica tem esse sabor, que é você falar poeticamente do cotidiano. Legal você falar isso. Você conseguiu, no início você misturou os gêneros, você conseguiu dizer, separar claramente que você estava fazendo uma crônica, ou um texto de conto, como é que você classificou isso? Eu não tinha nome para isso. Quando me chamaram para escrever, eu falei, mas eu... Ai, será? Eu escrevi algumas coisas assim. Eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca fiz isso profissionalmente. Eu comecei a escrever e eu vi que você... É engraçado escrever, porque você tem um ser falante, que é como você fala. E tem um ser que eu acho que todo mundo tem, todo mundo é capaz de escrever, que é um ser escrevente. Que é uma outra maneira de você falar. Mas é a sua voz. Mas eu acho que o que acontece é que aquela voz vem já fluindo, fluida, que é o seu ser escrevente. Então, eu não tinha muito nome para isso, se era crônica, se era conto. Eu acho que eu sempre contava pequenas historinhas cotidianas e saía delas um pensamento jorrando, que eu acho muito rico, rico demais. Filho faz você pensar muito. Você pensa na vida, no que você vai ser, no que eles vão ser, na melhor maneira de cumprir sua missão por aqui. Você pensa e fala. E quando você fala, parece que você está falando de filho. mas você está falando de existir. Quando eu fiz a revisão, eu realmente vi que dava um livro e fiquei feliz e fiquei mais liberta dessa minha, enfim, vergonha de me chamar de escritora ou qualquer coisa parecida. E eu acho que o livro ficou muito bonito. Eu fiquei muito feliz depois de ver o resultado. E fiz questão de não mexer nas crônicas com medo de alterar essa imaturidade ou essa loucura que eu tinha quando eu era uma mãe iniciante, uma mãe novinha. A base da sua formação foi a leitura. A base do teatro é a leitura. Então, para você, tem uma certa facilidade. Não só, por exemplo, você acabou de adaptar a Brecht, acabou de encerrar a Alma Boa de Setsuan. que foi lindo. Foram dois anos e meio em cartaz e uma peça que eu queria muito fazer. A Alma Boa foi um... Nossa, acho que foi... Eu nunca estive em cena me apoderando tanto do texto de um autor. E isso, Afonso, eu acho que a coisa... O ator... No outro dia eu ouvi uma frase que eu adorei e eu vou repetir aqui, que é o teatro é fazer a palavra pular. e eu acho que é isso mesmo que o ator faz. Ele pega um texto e ele é capaz de fazer aquela palavra pular, sair dali, viver. E eu acho que essa é a primeira coisa que o teatro faz. Nós somos contadores de história. E eu acho que a diferença da palavra escrita para o teatro, para uma história que está escrita, para quando ela chega à cena, é que ela ganha a vontade desse que vos fala. A trama, aparentemente simples, nas geniais mãos de Brecht, consegue nos deixar com a pulga atrás da orelha. Porque gentileza não gera automaticamente gentileza. Porque tantas vezes precisamos ser duros para nos fazer respeitar. E precisamos mesmo. E o que eu acho mais doido desse negócio do ser duro, às vezes até fora da sua natureza, é que é tão cruel, justamente com aquelas criaturas que você mais ama nesse mundo, você tem que usar aquela sua voz 43 que você não usa com ninguém. Eu acho que educar um filho é uma coisa fascinante, porque as artimanhas que você consegue, as conversas, a complicidade depois de uma bronca, a coisa que você vai, o conviver com essa criança que o tempo inteiro você vai aqui, ela vai ali, é um quebra-cabeça que é muito fascinante e muito desgastante também. E que você tem que ter muito cuidado para não se tornar uma chata. Tem um texto que eu falo isso que você olha para uma mulher para uma criança de cinco anos, paradinhas, quatro, cinco, está tudo bem. Dificilmente não vai ter uma coisa errada. Ou o cadastro está desamarrado, a nariz está escorrendo, ou botou a mão na boca. Se você não cuidar, você fala, não põe a mão na boca, amarra o cadastro. Se você não cuidar, você está sempre tentando endireitar e faz parte disso, você vai descobrindo como mãe, que faz parte da criança a imperfeição. Quando você tem uma criança do lado, a perfeição da natureza é ser imperfeita. Ele está ali com aquele conjunto de coisas e você tem que ter muito cuidado para você não virar essa generá-la. Eu sinto que, às vezes, você como mãe, a coisa vai te levando num rio caudaloso e forte para você virar essa pessoa que está sempre administrando, sempre falando, não, não faz isso, faz aquilo. Você tem que ter muito cuidado para não virar essa chata. Eu não quero. Qual é o primeiro ponto, qual é o grande desafio do papel em branco? Ai, meu Deus, é um desafio. No caso, o computador, tela em branco. Aquele tracinho piscando no Word é um negócio de matar. E eu vou te falar, eu sempre acho que eu não vou conseguir. Que dessa vez eu não vou conseguir. Todo mês, e mesmo outras coisas que eu escrevo, mas eu sinto que assim, para mim, eu acho que o desafio é a primeira frase. Não é a primeira frase, é assim, sentar. Porque muitas vezes eu sinto que a gente tem uma tendência, até faz parte do nosso povo brasileiro, da nossa ginga, da nossa intuição, a gente é muito intuitivo, muito intuitivo, festivo. Eu sinto que a gente sempre dá muito valor à inspiração e um certo descaso com a transpiração, como dizia o outro, com o trabalho, com a elaboração. E muitas vezes a inspiração vem da insistência na elaboração. E o que eu acho mais bonito, o que me fascina mais em escrever é como é música. Como às vezes quando você modifica um pedacinho da frase aqui de cima do parágrafo, você vai ter que mexer aqui embaixo. Não porque você repetiu a ideia, isso é mais banal, mas porque musicalmente aquilo é um andamento. Acho que também por eu ser atriz, por eu ter essa coisa do timing da comédia, que eu sinto que fala que não tem. Aí eu sinto que está faltando falar uma coisa aqui. Às vezes, não só pela ideia, mas pelo movimento, pela partitura de um texto. E isso é muito curioso, porque isso não é uma coisa que ninguém ensina. É uma coisa que é louca, é o seu ser escrevente que faz você sentir falta daquilo. Eu acho que a literatura, ela é, talvez, a melhor maneira era de aprisionamento de uma ideia. Aprisionamento para voar. Se você faz no teatro, alguns entendem assim, outros entendem assim, o ator pode ser ótimo. Agora, aquilo que está escrito, se for bem escrito, se ela tem uma concisão, quando você consegue passar aquela ideia que era quase fluida, quase etérea, você consegue colocar ela naquela linha. E quando você consegue isso, com menos palavras possíveis, 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 você, é um prazer enorme. Então, existe um grande fascínio, um grande prazer, né, de você ir atrás da palavra, ir atrás do movimento, da escrita, fazer esse quebra-cabeça. Então, quando começa, hoje, o tracinho piscando do Word não me, não me assusta tanto mais, porque eu já vi ele render algumas coisas, mas sempre é uma, eu sinto, só que assim, eu tenho que me disciplinar porque na hora que eu sento no computador eu não queria mais parar. Então, eu sinto que eu gosto de escrever. Com o tempo, fui ampliando o vocabulário com os pequenos. Achei que deveria melhorar a minha defesa dos direitos do dente do tribunal. Talvez ganhasse mais causa se falasse como gente grande. Afinal de contas, uma boa advogada de chuveiros nunca seria mesmo uma criança. Comecei, então, a usar palavras como compromisso, refletir, justiça, pacto e outras coisas que faziam os pequenos parar um pouco com a manha de arregalar aqueles olhinhos faiscantes na curiosidade do que aquela criatura, no caso, o eu, estaria falando. Consegui alguns bons dentes escovados explicando o que era compromisso. A gente pensou muito sobre a palavra autoridade. Então, a gente sabe o que é ter autoridade sem ser autoritário. A gente teve nesse país um regime autoritário por muito tempo para a gente pensar e repensar essa palavra. Então, eu acho que a gente hoje, com os nossos filhos, nós somos, nós sabemos, pelo menos a gente investiga mais, saber dar limites sem precisar falar, faça isso, faça aquilo. Eles têm limites, ou não. Em casa, assim, não que eu tenha alguma receita e não tenho mesmo, eu bato a cabeça toda hora na parede, mas o que eu sinto é que, assim, existe um trato. Teve um dia que ele me olhou assim, numa desses cavalos de batalha para tomar banho. Ele me olhou e eu estava morrendo de vontade de chorar, porque eu já não sabia mais o que fazer para fazer aquela criança só tomar banho. Ou trocar roupa. Era o banho, porque eu me lembro que teve uma prorrogação. e aí eu vi que eu estava morrendo de vontade de chorar e geralmente eu ia chorar no banheiro para eles não me verem chorando. E ele tinha uns cinco anos, aqueles olhinhos de jabuticaba assim, me olhando. E eu virei e falei assim, sabe o que eu acho que ele está precisando? Me ver chorar. E eu sentei no sofá com a vontade que eu estava na frente dele e vou... Chorei, chorei. Mamãe não sabe mais o que fazer para fazer você tomar banho. e eu chorei, fiquei chorando. E ele veio e passou a mão assim na minha cabeça e ele pegou minha mão e me levou ele para o banheiro. Para me dar banho. Aí tomou banho super na boa, claro que no dia seguinte já fez a cavalo de batalha de novo, porque educação também é isso, educação é insistência. Você fala, mas eu não falei para... Quantas vezes eu vou ter que falar para levantar a tábua do vaso sanitário? Né? Quantas vezes eu falo isso há 10 anos na minha casa? Voltei para casa às lágrimas, mas no carro tive a total certeza de que palavras são pérolas. Nem sempre conseguimos, mas o que mais queremos é achar a certa na hora certa para poder presentear nossos filhos. A gente está muito solto no mundo. E tem até um texto que eu tenho no livro que é o Advogada de Chuveiros. E é isso que eu senti muito cedo que assim, nessa tentativa de convencê-los a fazer coisas ou de qualquer coisa banal, você vai tentando falar com a criança, não que você tem que comer porque você vai ficar forte, porque a mamãe está falando que é legal, e vai, e fica aquele... Chega uma hora que você não se aguenta, que você está aquela chata, lembra? Vai ficar fortinho, aí seu cabelo vai ficar bonito, você vai crescer, e você vai falando sempre com criança. Teve um dia que eu mudei a fonte e eu falei assim, quer saber? Eu vou falar com eles que nem gente grande. E eu comecei a falar assim, isso que você está fazendo não é ético. E eles eram bem pequenos, assim. E eles ficavam com o olho meio arregalado, assim, com umas palavras que eles não conheciam. Claro que eu caprichava numas e depois entortava noutras, mas eu dei uma rebuscada no discurso. como se eu estivesse falando com um amigo meu. Eu me lembro que isso aconteceu muito claramente para mim quando o Nino tinha muito medo de ir para a escola, de sair. Era uma época que ele estava bem agarrado assim na minha saia. E a escola dele ia fazer um passeio para uma peça de teatro. E eu senti que ele estava animado com aquilo a semana inteira falando do passeio, do passeio. Chegou na hora H, ele ficou com medo de entrar no ônibus. E eu sabia que se ele fosse, ele ia ficar feliz, ele estava animado, sabe? E ficou me dando uma pena e ele disse eu não quero ir, eu não quero ir. Eu falava assim, filho, vai. Aí eu me lembro que eu abaixei assim, ajoelhada com ele e segurei nos ombrinhos magrinhos dele, sim. eu limpei na cara dele e eu falei assim, o medo paralisa. O medo faz você ficar congelado. E o medo é um inimigo que te impede de fazer coisas que você gostaria de fazer, mas ele faz você achar que você não gostaria. Então eu falei como se fosse uma pessoa que era assim, meu camarada, meu amigo. E eu falei um monte sobre isso, sabe? Assim, falei do quanto que o medo pode ser seu inimigo interior. E eu falei para ele, eu tenho certeza que se você passar por cima desse medo, pega uma espada, aí eu fui bem infantil, fura a barriga desse medo e entra nesse ônibus que você vai gostar. Ele me abraçou assim, no pescoço, assim, e eu falei, ele não vai, né? Ele estava agarrado, soltou e entrou, eu não posso nem contar, espero que minha vontade chorar, e entrou no ônibus. Então eu vejo que às vezes quando você põe na sua fala uma carga de responsabilidade ética, mesmo com os pequenos, eles sabem que aquilo que você está falando é uma coisa importante, mesmo que eles não entendam algumas palavras ou alguns conceitos ou alguns valores. Vale a pena, eu acho. o máximo que você quer é que seu filho seja feliz. E o que eu quero que o meu filho diga para o meu neto é sinto muito, se você não comer tudo, eu não te levo na casa da vovó. E a internet é assim, a gente regula um pouco a coisa do computador, não pode ficar fora do computador. você não tem como negar isso, mas eu acho que o que a gente tem que fazer de movimento contrário? Incentivar a relação pessoal, pessoal mesmo. Por quê? Porque eu acho que a gente não está conseguindo mais lidar com pequenos constrangimentos. Constrangimentos assim, ah, você não vai, ah, eu pensei que você ia me dar uma carona, ah, não. e muitas vezes você tem coragem de escrever coisas que você não tem coragem de falar. Inclusive, eu acho que você, quando você tem que elogiar alguém ou dizer que ama alguém, é mais fácil fazer isso escrevendo do que falando. Não sei porquê, mas é. As pessoas no Twitter com 140 toques, elas são mais interessantes do que às vezes num almoço. Porque você no Twitter não percebe um chato. Num almoço você percebe e o cara é mala. A gente tem que fazer força pra se comprometer, pra gente sentar na mesa e falar, olha, eu não concordo com você nisso, você não concorda comigo nisso, mas tem um pedaço aqui que nós temos em comum. Existe uma interseção entre nós dois. E esse pedaço, meu amigo, é aí que está. Tem uma força enorme. 350 amigos no Orkut. Está tudo bem, mas eu tenho um treco aqui no meu peito que eu não sei o que que é. Sabe o que que é? A gente foi feito pra viver em vamo. Qualquer um de nós é um poço de experiências pra contar. Qualquer um de vocês poderia subir aqui e dar pra gente isso que eu estou dando aqui pra vocês e que eu quero dizer aqui uma coisa. Não faz bem só pra quem ouve. Faz bem pra mim que falo porque de uma certa maneira falando você organiza o seu pensamento se reconhece e fica com o compromisso de ser o ser melhor e de fazer melhor o seu ofício. Então eu queria agradecer a vocês por esse retorno e a você pelo convite mais uma vez. Viva, meu querido. e uma vez. Gemma! Tchau, tchau.